Olá, mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo habitual e semanal da lição da Escola Sabatina, em que, nesta reta final deste trimestre, estamos a falar das aventuras, se podemos dizer assim, de Paulo, quando estava detido em Jerusalém, quando foi detido depois em Cesareia e mais tarde, quando ele foi para Roma. Hoje, na penúltima lição deste trimestre, falaremos do tempo em que ele esteve justamente em Cesareia e dos contactos que ele manteve com os líderes romanos que ali estavam. Mais uma vez temos o professor Paulo Cordeiro. Olá, pastor. Olá, Felipe. E vamos começar com uma oração. Nosso bom Deus, nós te queremos agradecer porque tu nos trazes aqui mais uma vez para pararmos um pouco e nos debruçarmos sobre os teus assuntos. Te suplicamos que tu nos inspires e tu nos prepares para entendermos o assunto que vamos debater aqui e que isto nos traga um bom ensinamento e um bom fortalecimento espiritual para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, como dizíamos, estas últimas lições, já falámos disto na semana passada, elas falam de momentos em que Paulo teve a sua liberdade privada, em que teve que passar por forte perseguição, normalmente dos judeus, era de onde vinha a mais forte perseguição, embora também os romanos o tivessem castigado, mas em consequência das queixas que os judeus apresentavam perante ele. A semana passada nós falámos dos episódios que ocorreram em Jerusalém, onde Paulo finalmente chegou lá, e depois nós também falámos que a mão romana providencialmente protegeu Paulo e chegámos à lição desta semana em que ele está em Cesareia, em que ele está protegido perante um procónsul, que era um oficial romano, que ali estava, e que impedia que os judeus fizessem aquilo que muitos gostariam de fazer, que era, como vimos a semana passada, acabar com a vida de Paulo. Há uma linha condutora em todos estes episódios, que é a seguinte, pastor, talvez nos possamos demorar aqui um pouco, constantes, frequentes e persistentes acusações contra Paulo, mas nunca ninguém conseguia demonstrar e provar essas mesmas alegações. Portanto, Paulo era, conforme nós dissemos a semana passada, acusado falsamente. E até mesmo os próprios oficiais romanos que o entrevistavam, que falavam com ele, chegavam à conclusão de que nada encontravam naquele homem. E nós vemos aqui, em primeiro lugar, o Félix, que percebeu, e nós vemos isso entre os versículos 10 e 19, em que Paulo tem o seu discurso, em que depois Félix vai perceber que não tem nada a acusar este homem, mas, para não desagradar aos judeus, para não evitar problemas políticos para a sua carreira pessoal, acaba por manter Paulo ali na prisão. Ou seja, os judeus podem ser confrontados com injustiças que aparentemente não são resolvidas, não são sanadas, e têm que suportar isto, embora saibam que é uma injustiça aquilo que estão a passar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, apenas para fazer aqui um paralelo que suscita um bocadinho. Esta discussão, estou-me a lembrar, por exemplo, de José, filho de Jacó, no Egito, que esteve na prisão de uma forma totalmente injusta, que ele sabia que era injusta, ainda assim deu o seu melhor em termos do seu comportamento, da sua postura naquele local. E o mesmo acontece agora com Paulo, agora aqui. Sem dúvida, Filipe. Eu aproveito para dizer que pessoalmente não aprecio quando algumas pessoas às vezes dizem, e já ouvi este argumento várias vezes, ah, mas afinal eu estou a trabalhar para Deus, para a sua causa, e porquê que Deus permite isto, porquê que Deus permite aquilo? Se eu estou a trabalhar para Deus, se eu estou a fazer a vontade de Deus, porquê que Deus permite que eu seja falsamente acusado, por exemplo? Bom, como dissemos a semana passada, isto foi o que esteve na origem do grande conflito, ou seja, foram falsas acusações, não foi só uma, foram várias, que Lúcifer dirigiu contra o próprio Deus. Portanto, nós temos que ter a plena consciência deste grande conflito. Aliás, se nós quisermos compreender a realidade à parte do grande conflito, estamos logo em maus lenções, porque não é possível nós compreendermos a realidade em que vivemos sem esta compreensão do grande conflito onde nós estamos, quer queiramos, quer não envolvidos. Portanto, as falsas acusações fazem parte, são inevitáveis na vida do cristão. E, portanto, quando nós somos alvo delas, em vez de nos perguntarmos porquê que Deus permite isto, devemos lembrar, mas Deus também, ele próprio, sofreu isto. Portanto, ele na pele está a sofrer estas falsas acusações. E não é só há anos, é há milénios. Portanto, isto faz parte do grande conflito. E Paulo viveu claramente na pele estas falsas acusações. Pastor, sobre Félix, há dois detalhes que eu gostaria de destacar aqui e que estão nos versículos 25 e 26. É que Paulo, na pregação que faz a Félix, que o mandava chamar, aliás, sua mulher que era judia também assistia, Paulo falou, versículo 25, da justiça, da temperança e do juízo vindouro. E Félix parece que não gostou muito, porque diz que ele ficou amedrontado e mandou-a embora. Parece que a pregação não lhe agradou muito. E depois o versículo 26 acaba por explicar o porquê. 26, do capítulo 24. Esperando, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Também, muitas vezes, o mandava chamar e falava com ele. Ou seja, o servo de Deus, o grande missionário, estava nas mãos de um homem corrupto. Altamente. Não há outra palavra para dizer isto. Altamente. Portanto, ele estava à espera de receber suborno, e o aceitaria com muito bom grado, para libertar Paulo e para Paulo se escapar da perseguição que sofria ali. E, portanto, ele chamava Paulo não tanto para ouvir a pregação que tinha, mas para ver se Paulo cedia e os seus amigos arranjavam uma vaquinha, como costumamos dizer, para pagar, para subornar aquele oficial, que era corrupto, por causa disto, para o libertar. e Paulo sabia isso certamente, não estava disposto a se ler num princípio, que isto era um princípio de honestidade, e aproveitava para, ainda assim, fazer uma pregação sobre a justiça, sobre o juízo, como que dizendo a Félix, tu não estás no bom caminho, esse não é o procedimento correto, e mais tarde ou mais cedo, um juízo vai vir sobre ti. Portanto, Deus pode providenciar que os seus fiéis servos sejam colocados em posições difíceis para fazer pregações arriscadas, ousadas e difíceis. Eu estou-me a lembrar o caso de Natá, por exemplo, quando ele foi enviado ao rei Davi para dizer, olha, tu és esse homem que está a fazer essa coisa errada. Paulo acabava por dizer isto mesmo, porque se Félix era corrupto e queria suborno, e Paulo lhe vai falar da justiça e do juízo vindouro, certamente, o homem sentia-se atacado por aquelas palavras. Ainda assim, este é o discurso de Paulo, ele não tinha qualquer receio em fazer a pregação que era própria e que era justa, passa a palavra a fazer naquela ocasião. Filipe, já que referimos a semana passada e volto a enfatizar, Paulo, ele não se deixava mover pelas circunstâncias. Ele tinha algo na mente e era aquilo que ele tinha em mente que o motivava, que o levava à ação. Portanto, ele agia em consciência, não era alguém que agia segundo as circunstâncias. E, portanto, primeiro, não só ele não se deixou subornar, esse é o primeiro ponto. O que, para mim, é uma lição muito importante para nós, quaisquer que sejam as circunstâncias, nós, como cristãos, não nos devemos deixar subornar porque o deixar subornar viola o princípio da honestidade. Portanto, porque o suborno é algo que, portanto, é uma justiça comprada e não é uma justiça justa para a subornada. Exatamente. Portanto, é algo que ultrapassa, portanto, esse princípio da honestidade, como bem disseste. Portanto, nenhum cristão deve entrar por aí. Ah, mas há situações em que, não importa as situações, cá está, o cristão genuíno, ele tem que saber viver, não em função das circunstâncias, mas em função de princípios. Paulo podia ter pensado, é uma injustiça estar aqui preso, isto é apenas um jeitinho para eu sair daqui. Exatamente. Mas não pensou nada. Não entrou por aí. Alguns poderão alegar, ah, mas Paulo também não tinha dinheiro. Fosse como fosse, eu estou convencido, mesmo que ele tivesse dinheiro. E repara, bastaria Paulo, por exemplo, escrever uma carta aos irmãos e dizer, olha, dê-me o dinheiro que eu preciso e certamente que o dinheiro chegaria. Não foi por aí que Paulo foi. Portanto, Paulo agiu pela sua consciência. E depois, aproveitava todos esses momentos em que ele estava junto de Félix para lhe falar da verdade. E assim, ao fazer isso, ele ia responsabilizando cada vez mais Félix e um dia no juízo o Félix não terá desculpas a dizer, ah, eu não sabia, eu não soube, ninguém me disse. Não, não, disse, disse. Faz lembrar um João Batista que foi ter com a Herodes e disse, não pode estar com essa senhora. Exatamente. E o Paulo vai aqui, tens que ser justo e tens que ser honesto. Exatamente, exatamente. E, Filipe, aproveito para dizer o seguinte, quando diz aqui nos versículos 24 e 25, eu vou ler os versículos na Índia, diz assim, passados alguns dias, vindo Félix com Druzil, a sua mulher que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo, e o que é que Lucas aqui nos diz? Passou a ouvi-lo a respeito de quê? A respeito da fé em Cristo Jesus. Ok? Agora, depois de Lucas ter dito que Félix e a sua mulher Druzil ouviram Paulo falar acerca da fé em Cristo Jesus, ele vai explanar em detalhe o que é que está compreendido nesse pacote, digamos assim, da fé em Cristo Jesus, ou seja, o que é que a fé em Cristo Jesus compreende. Pois bem, vamos agora ver quais são as características essenciais dessa fé em Cristo Jesus. É o que vem mencionado no versículo 25, dissertando ele acerca da justiça e depois diz do domínio próprio, segundo a minha versão, e do juízo vindouro. Estes três aspectos fazem parte integrante da fé em Cristo Jesus. Ou seja, uma fé genuína em Cristo Jesus tem obrigatoriamente que ter estes três elementos. Qual é o elemento da justiça? Pois bem, esta justiça aqui é a justiça de Cristo. Portanto, Paulo foi aqui falar certamente da justiça de Cristo que é a única que é perfeita, não há nenhuma outra. Obviamente, quem são aqueles que sentem a motivação, o desejo de receber essa justiça de Cristo? Aqueles que obviamente sentem que não a têm. E por isso é necessário que a pessoa se sinta pecadora. Porque se a pessoa não se sente pecadora, como é que ela vai desejar algo que à partir dela pensa que já tem? Não tem, mas pensa que tem. Então, Paulo apresentou a justiça, que é a justiça de Cristo. Aliás, gosto muito daquele texto de Jeremias 23,6 que diz o Senhor é justiça nossa. Portanto, a justificação pela fé, o facto de nós pela graça aceitarmos a justiça de Cristo, isto é um pilar da fé em Cristo Jesus. Mas não é só. Qual é o outro pilar? O outro pilar é, como diz aqui na minha versão, o domínio próprio. Ou seja, ao receber essa justiça de Cristo, toda a pessoa que recebe essa justiça de Cristo automaticamente, pelos méritos de Cristo, vai desenvolver na sua vida o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Pois bem, o controle dos seus desejos, dos seus apetitos, das suas paixões. Portanto, esta pessoa passa a viver de acordo com a fé que professa. Portanto, uma fé em Cristo Jesus que se não manifeste, que não se manifeste neste domínio próprio, podemos concluir que é uma fé falsa. E depois, fala aqui também do juízo vindouro. Ou seja, o juízo vindouro faz parte da fé em Cristo Jesus. E porquê que eu estou a enfatizar isto? Porque hoje, no mundo dito cristão, há igrejas que enfatizam muito a justiça de Cristo, ou seja, de que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas depois não enfatizam nada a necessidade que há do domínio próprio. E eu nem... Até vou fazer aqui uma correção, porque se a justificação foi genuína, o domínio próprio inevitavelmente se manifestará na vida dessa pessoa. Ou seja, a pessoa nem tem que se preocupar. Isso vai... Ou seja, a pessoa vai, ela própria, sentir essa motivação, porque é Deus que inculca essa motivação na pessoa. E depois, quando se trata de falar do juízo, bom, então aí é que o mundo, dito cristão, então aí se esquece completamente de falar. Portanto, volta a dizer, a fé em Cristo Jesus, segundo Paulo, segundo a Igreja Primitiva, tinha estes três aspectos essenciais. Qualquer fé em Cristo Jesus que seja apresentada hoje ao mundo e que falhe em qualquer um destes três aspectos, essa fé... É manca. É manca, exatamente. Fica amputada na sua... Isto é como aqueles banquinhos de madeira que há com três pernas, portanto, estes são os três pilares fundamentais da fé em Cristo Jesus. Se faltar um destes pilares, como disseste muito bem, a fé é manca. E a reação de Félix demonstra que não podemos estar a esperar que toda a gente aceita a pregação. Nem mais, exatamente. Porque ele preferiu continuar a fazer como fazia. Mas Paulo poderia ter pensado muito bem, bom, já que ele não quer ouvir, então não fala. Falou na mesma. Faz lembrar aquilo que já lemos aqui a semana passada, aquele texto de Ezequiel 33 que diz, se eu disser ao perverso que ele vai morrer no seu pecado, tu deves falar com ele. A partir daí, isso é da responsabilidade dele. Tu falas. Passado dois anos, diz o versículo 27, houve uma substituição aquilo na liderança dos oficiais comuns. Exatamente. E saiu o Félix e entrou alguém chamado Pórcio Festo, que depois vai fazer o mesmo percurso que o Félix tinha feito. Está ali Paulo diante dele, vai ter que o ouvir para saber, afinal de contas, porque é que está um homem ali detido em segurança há tanto tempo sem razão aparente, quer perceber o porquê. Deixa-me usar aqui uma expressão muito popular aqui em Portugal, aprenderam todos pela mesma cartilha, ou seja, Festo seguiu, bom, eram políticos, e portanto seguiu aqui a mesma, e o que é que faz, porque é que nós às vezes dizemos, ah, é político, porque o político faz aquilo que, vou usar mais uma expressão popular, desculpem-me de usar estas expressões, jogo de cintura, ou seja, move-se conforme as circunstâncias. Exatamente, ou seja, o que faz essa pessoa mover é as circunstâncias e não a consciência. E não os princípios. Ao passo que, Paulo, era exatamente o contrário. Exatamente. Não eram as circunstâncias que faziam mover, era o princípio. Correto. E portanto, isto é uma lição fundamental para nós. E podemos ver isso, por exemplo, no caso de Pôncio Pilatos, foi movido pelas circunstâncias e não pelo princípio. Outro político. Exatamente, por questões de ambição de carreira. Agora, é evidente, é evidente que, eu não estou com isto a querer dizer que todos os políticos sejam assim. Agora, infelizmente, a maioria são. Agora, um político seja honesto, que se deixe guiar por princípios de consciência, bom, esse será um indivíduo que certamente exercerá uma influência tremendamente positiva na sociedade da qual ele é líder político. Agora, onde é que existem esses homens? Porque, para haver homens dessa fibra, o que é que faz um homem ou uma mulher ser pessoas de fibra? Lá está, mais uma vez, na essência, no âmago da questão, tem que estar uma fé religiosa. Se não houver essa fé religiosa, não existe essa firmeza de caráter, essa verticalidade que não se deixa mover pelas circunstâncias. É aquilo, é aquilo, porque é aquilo que é a verdade, é aquilo que é a justiça e não me desvio nem um milímetro só daquilo que é correto e verdadeiro. Apostor, o capítulo 25 começa com uma visita, podemos dizer que uma visita de Estado, que Festo faz justamente a Jerusalém e quando ele chega lá a Jerusalém, diz no versículo 2 que o sumo sacerdote, os principais dos judeus, compareceram perante ele, contra Paulo e lhe rogaram, e vamos lá ver o que rogaram, mas eu queria dizer uma coisa em primeiro lugar. Eles foram ter com este novo responsável oficial romano para falar acerca de Paulo porque na verdade queriam que ele deixasse vir para o apanhar pelo caminho e para acabar com ele, diz o versículo a seguir. Mas aqui eu lembrei-me de algo que talvez podemos comparar com os dias de hoje, pastor. Estes líderes não foram ter com o oficial romano para partilhar a sua fé, não foram ter com ele para lhe fazer uma pregação evangélica, não foram ter com ele para nada a não ser para tentar apanhar Paulo, para tentar rodeá-lo mais uma vez e para acabar com ele. e eu aqui pensei fazendo uma comparação que permita-me a comparação dentro dos limites possíveis, quando chega um pastor novo ou uma igreja a nossa preocupação é chegar junto do pastor novo olha, aquele irmão faz isto, aquele irmão faz aquilo, aquele irmão faz o outro, este irmão não pode ser isto, não pode ser aquilo, porque a vida dele é assim assado. Se calhar é essa a nossa primeira reação que tantas vezes acontece isto e não o ajudar a crescer a igreja, a crescer o pastor e a crescer os irmãos. Se assim é, então é o comportamento igual a estes judeus. Não estão nada interessados na igreja, não estão nada interessados na mensagem e na missão que supostamente deviam ter, estavam interessados em apanhar aquele de quem não gostavam porque supostamente ia contra as tradições que eles achavam que devia ser. Que triste comportamento quando a nossa prioridade, a nossa primeira atenção é logo esta e não aquela que devia ser. Filipe, volte a enfatizar aquilo que já aqui referimos a semana passada porque de certo modo aquilo que estamos a estudar na lição desta semana é uma continuação daquilo que estudámos a semana passada porque Paulo está aqui portanto neste meandro causado por indivíduos que lhe fazem falsas acusações. temos de ser muito muito, muito, muito prudentes em levantar falsas acusações porque ao fazermos isso facilmente nós podemos cair no mesmo espírito que Lucifer abrigou no seu coração portanto de ser um falso acusador portanto a nossa ênfase principal deve ser na mensagem deve ser na verdade porque nada podemos contra a verdade se não em favor da própria verdade este é o meu ponto crucial. depois a própria verdade em si é que vai fazer a triagem das pessoas não ficamos preocupados com as pessoas se há pessoas reparem Jesus viveu os três anos e meio do seu ministério público nesta terra com um grande traidor lá reparem será que Jesus não conhecia Judas Iscariotes desde o primeiro dia? Claro conhecia e como é que foi o comportamento de Jesus para com Judas Iscariotes? De aceitação de carinho de ternura deixou-o conviver parece que hoje há pessoas que estão muito interessadas em pôr fora da igreja aqueles que pensam que não são as pessoas mais corretas devemos ser muito cuidadosos para não cair nesse erro é um erro terrível e esse erro faz mais mal a nós mesmos quando nós o alimentamos do que possa fazer à igreja portanto Paulo aqui viu-se no meio de uma corrente de acusações e aliás essas acusações eram falsas e há aqui um texto que é o versículo 7 deste capítulo 25 de Atos que diz assim comparecendo este portanto que era portanto Paulo rodearam-nos judeus que haviam descido de Jerusalém trazendo muitas e graves acusações contra ele as quais entretanto não podiam provar não podiam provar porquê? porque eram falsas é uma coisa espantosa pastor veja só no princípio tentaram que o Festo deixasse Paulo vir até Jerusalém quando eles não queriam Paulo em Jerusalém era para apanhá-lo pelo caminho assim diz o texto mas Festo vai fazer aquilo que qualquer pessoa de bom senso faz não vamos fazer aqui um julgamento justo eu vou a Paulo vou ouvi-lo e vocês venham também e digam o que é que tem contra ele e aí aparece isso que o pastor estava a dizer há muitas acusações há graves acusações mas não havia prova nenhuma não havia provas exatamente isto é um problema muito grave pastor isto é um problema que tem a ver com maledicência porque no fundo o que é derrubar a pessoa custa o custar não importa o que é justo não importa o que está bem eu não gosto daquela pessoa e quero que aquela pessoa seja derrubada este é o espírito que estava aqui nestes judeus e este espírito existe repare muitas vezes nós como seres humanos temos a tendência de categorizar as pessoas de colocar rótulos às vezes dentro da igreja existem estas controvérsias teológicas que opõem os chamados liberais aos conservadores e os conservadores aos liberais repare este espírito pode manifestar tanto em liberais como em conservadores isto não aqui isto transcende todas as digamos as classificações humanas porque isto é inerente à nossa natureza pecaminosa e portanto se nós queremos andar realmente com o senhor não podemos fazer o jogo do inimigo e o jogo do inimigo é esse jogo sujo de fazer acusações portanto deixemos aliás até o próprio Deus reparem que tinha toda a legitimidade para acusar Satanás estou a falar de Jesus reparem por exemplo quando nos é dito em Judas falando do corpo de Moisés diz assim no versículo 9 da epístola de Judas contudo o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele pelo contrário disso o senhor te repreenda reparem o próprio senhor Jesus que veio para ressuscitar Moisés e o diabo se opôs como que dizia não este é meu ele pecou portanto tem que ser meu e o senhor não entrou em disputa com ele não entrou não diz aqui o texto portanto não não se atreveu a proferir juízo infamatório e reparem Jesus tinha toda a legitimidade para o fazer e não o fez então se Jesus não o fez quem somos nós para achar que podemos fazer portanto esta é uma área em que devemos ser volto a dizer muitíssimo prudentes nós devemos declarar o que é justo nós devemos com base na palavra de Deus o que é verdade é isto o que é justiça é isto a partir daí Deus está lá para julgar agora se ouvir o mal acontecer na igreja devo falar devo mas eu devo sempre falar não para deitar as pessoas abaixo o que eu quero deitar abaixo é mentira o que eu quero deitar abaixo é injustiça não as pessoas ou seja matar o pecado e salvar o pecador e salvar o pecador exatamente sempre recuperar as pessoas nunca o objetivo do verdadeiro cristão e agora falo não só como cristão como pastor também o meu objetivo como pastor não é para fazer mal a ninguém eu costumo muitas vezes dizer e às vezes quando existem diferentes entre irmãos e às vezes há tendência já aconteceu às vezes a pessoa diz ah o pastor está mais a defender esta pessoa do que aquela e eu digo sempre oh irmão eu estou a defender é verdade mas eu também o quero defender assim eu estou aqui para defender a ambos não estou aqui para atacar ninguém portanto o meu objetivo deve ser sempre recuperar todos agora há algo a combater há é mentira é o erro não são os mentirosos como pessoas esse é recuperá-los portanto esse foi o ministério de Jesus esse foi o ministério dos apóstolos não é deitar as pessoas abaixo é recuperar as pessoas se há coisa que devemos deitar abaixo é mentira é aquilo que é injusto não as pessoas o verdadeiro cristão está imbuído de um amor pelas almas e quer salvar as almas não quer deitar as almas abaixo agora o que movia estas pessoas contra Paulo ah não era seguramente um amor pela pessoa não era isso é evidente e portanto que Deus nos livre de termos este espírito de permitirmos que este espírito seja cultivado em nós não devemos ter nunca um espírito contra as pessoas contra ninguém mesmo contra os nossos piores inimigos não 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 orou Jesus já pendurado na cruz pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem portanto repara Jesus estava a orar por aqueles que o tinham acabado de crucificar portanto o que é que isto mostra que no coração de Jesus ele não tinha nada contra aqueles tinha legitimidade para ter claro que tinha embora fosse uma grande injustiça aquilo que lhes estavam a fazer mas Jesus não tinha nada contra as pessoas claro ele queria recuperar as pessoas este é o espírito que nos deve animar sempre pastor aliás esse é o espírito que a gente vê em Paulo no fundo sem dúvida ele não estava ali ele podia facilmente ali mais uma vez ele sim fazer acusações contra os judeus que as conseguiria demonstrar e não era exatamente esse o objetivo dele mas continuando com o capítulo 25 diz no versículo 8 que em sua defesa Paulo mais uma vez muito inteligente muito sábio porque ele estava diante da autoridade judaica e estava diante da autoridade romana daquela província e o que é que ele vai dizer? ele vai dizer não pequei nada contra a lei dos judeus nem contra a lei do templo ou seja que era o lugar mais sagrado de Jerusalém que tinha sido uma acusação que lhe tinha sido feita vimos isso a semana passada nem contra César ou seja nem contra o império romano nem contra o Estado eu pequei ao mesmo tempo o que é que ele está a fazer? já está e permita-me a expressão do nosso bom português já está a meter festa ao barulho também porque já está a dizer olha tu também tens parte aqui porque se estás aqui a ouvir-me é porque se estás a considerar tens que fazer um juízo também eu não pequei nada contra César também portanto nem eles como judeus nem tu como romano me podem acusar de coisa de coisa alguma festo que afinal de contas pelo que vemos era da mesma cepa de Félix também exatamente e para provar isso mesmo Filipe reparem vamos comparar dois versículos aqui por exemplo no capítulo 24 versículo 27 diz assim dois anos mais tarde Félix esteve por sucessor Pórcio Festo e querendo Félix o texto está a falar de Félix assegurar o apoio dos judeus manteve Paulo encarcerado reparem qual foi o motivo que levou este este governador romano a manter Paulo encarcerado era que agradar aos judeus era assegurar o apoio dos judeus com certeza agora passemos ao capítulo 25 ao versículo 9 diz assim então Festo que foi o sucessor de Félix querendo assegurar o apoio dos judeus o meu diz querendo com prazer aos judeus a minha versão ou seja querendo agradar-lhes a ele para ficar tudo bem então eram tinham ou não tinham aprendido da mesma da mesma cartilha eram ou não é mesmo ambos sabiam o que era certo mas por segundas intenções estavam a fazer o que era exatamente outro ensinamento que devemos pensar ou seja eles queriam manter o apoio político portanto que os judeus os apoiassem como governadores ou seja queriam que os seus ratings eleitorais fossem bons e reparem por causa disso violaram um princípio de justiça um princípio de consciência isto é muito perigoso quando nós fazemos algo qual é a motivação que nos leva a fazer isso? é para agradar as pessoas ou é para nós agradarmos a Deus em primeiro lugar? é para agradar aquilo que é correto aquilo que é justo ou é para agradar a alguém? isto é muito importante e há muitas pessoas que às vezes não conseguem deixar de sucumbir a esta tentação porque é uma tentação muito forte por exemplo eu vou dar um exemplo muito prático Filipe vamos imaginar por exemplo eu recebo um convite da parte de alguns irmãos para apresentar algo mas esses irmãos estão mal vistos na igreja vou aceitar esse convite ou não vou aceitar? reparem se eu aceito o que é que pode acontecer? posso correr o risco dizer assim ah se eu aceito ir estar com aqueles irmãos então podem-me depois identificar a mim como sendo igual a eles isso para mim não funciona e eu peço a Deus que me ajude a nunca me deixar guiar por esses interesses ou por esses condicionalismos ou seja eu devo ir visitar quem quer que seja independentemente qual seja o rótulo que essas pessoas possam ter porque eu devo ir com a intenção de ajudar seja a quem for ajudar com o meu testemunho ajudar com a visão que eu tenho da palavra de Deus e então eu devo ir a irmãos eu devo ir aos gentios eu devo ir aos romanos eu devo ir a todos reparem não correu Pedro e já vimos no estudo deste trimestre não correu Pedro o risco de ser mal interpretado pelos irmãos quando foi visitar Cornélio mas ele foi bom é verdade que ele sabia que Deus estava por detrás mas aqueles que o iriam possivelmente acusar e que vieram a acusar não sabiam que Deus estava por trás podiam pensar não Pedro agora queres desculpar pelo facto de ter ido à casa de Cornélio dizendo que Deus o enviou não enviou nada foi ele a má intenção que quis lá ir pode sempre dizer o que se quer mas Pedro reconheceu é da vontade de Deus eu fazer isto isto vai trazer más consequências não importa eu vou na mesma e portanto este deve ser o móvel das nossas escolhas das nossas decisões é agradar a Deus e agir em consciência não para agradar a este grupo ou àquele grupo estes homens estes governadores romanos quiseram agradar só fizeram burrada e parece que e parece que este festo sentiu-se um pouco ofendido por Paulo ter dito que não tem nada contra o império romano também ou que não fez nada porquê? porque no versículo 9 ele faz lá está tentando agradar aos judeus ele faz uma ameaça a Paulo queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas ou seja olha que estes querem te apanhar pelo caminho queres que eu te mande para Jerusalém como quer dizer cuidado que está em meu poder deixar-te ir a Jerusalém e lá já sabes o que é que estes querem fazer e Paulo o que é que vai fazer? eu achei isto aqui numa linguagem desportiva pastor eu achei aqui um contra-ataque fulminante da parte de Paulo porquê? porque festo ameaça o que o manda para Jerusalém que era onde estavam aqueles que queriam acabar com ele e o que é que Paulo faz? Paulo nos versículos seguintes até ao versículo 12 disse estou perante o tribunal de César onde convém que seja julgado não fiz agravo algum aos judeus como tu muito bem sabes ou seja como tu muito bem sabes não vale a pena estares com essas tentativas tu sabes muito bem o que é certo e o que é errado sabes muito bem que eu não fiz porque se fizesse já tinha sido apresentado claro ali as razões se fiz algum agravo versículo 11 ou cometi alguma coisa digna de morte não recuso morrer ou seja se eu fiz alguma coisa de mal que me digam que eu aceito a minha culpa mas se nada há das coisas que estes me acusam ninguém me pode entregar a eles apelo para César ou seja ai tu queres mandar para Jerusalém então eu como cidadão romano exijo ser recebido pelo imperador exijo ir para Roma e aqui um detalhe apenas Paulo conhecia muito bem a lei romana com certeza e portanto ele sabia que era um direito que lhe existia como cidadão romano e então ele faz recurso a essa lei apela para César com certeza e quando ele apela para César desarmou completamente desarmou tanto os judeus como o próprio Efesto exatamente e o Efesto no versículo 12 diz apelaste para César para César irás ou seja ele aqui não teve outra hipótese não tem outra hipótese porque lá está ao contrário dos judeus os romanos ainda respeitavam a lei era e ainda eram justos no cumprimento da lei pelo menos nestes episódios eram coerentes internamente é um direito que te assiste tens direito a fazê-lo exatamente da mesma maneira como anteriormente estavam a bater em Paulo e deixaram de o fazer quando sabiam que ele era cidadão romano e até o desamarraram e tudo mais e então assim Paulo se libertou mais uma vez de um julgamento que Festo até queria que fosse justo mas estava com segundas intenções os judeus não estavam interessados em justiça nenhuma era só segundas intenções que tinham ali como é evidente e depois o que é que acontece pastor depois Paulo continua durante algum tempo ali e se me permite oh Filipe interrompo aqui para dizer o seguinte quando Paulo faz este apelo para César não apenas ele se livra das acusações que estava a ser alvo neste tribunal em Cesareia mas no fundo no fundo aquilo que o motiva a apelar para César é porque ele já sabia da parte de Deus que ele deveria ir dar testemunho ao próprio imperador em Roma porque no capítulo 23 e também vimos isto a semana passada quando diz aqui na noite seguinte o senhor pondo-se ao lado dele disse coragem pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém assim importa que também o faças em Roma então Paulo sabia que era da vontade do senhor que ele chegasse a Roma para quê? para dar testemunho junto do imperador então Paulo aqui vou usar uma expressão popular também como a soca já dada mata dois coelhos ou seja consegue livrar-se das acusações do tribunal de Cesareia e ao mesmo tempo faz prepara o caminho para poder ser conduzido a Roma e repara ao apelar para César eu acredito que as despesas da viagem etc aquilo ficou tudo por conta do império romano não é? portanto vai gratuitamente para Roma dar testemunho à conta dos romanos de todo este enredo que estava aqui a volta ou seja o enredo serviu para os propósitos divinos ou seja quanto mais tentavam apanhar Paulo mais ele ia para cumprir aquilo que Deus tinha destinado para ele aqui também uma questão política e Paulo estava contente porque sabia que estava a cumprir com os signos de Deus para ele exatamente há aqui uma questão política também pastor porque Paulo ao chegar lá a Roma e quando ele diz a festa não apelo para César para o imperador não é? a questão política qual era? ele seria enviado para Roma e diante de todas as alegações Festo e os judeus sabiam que o imperador não ia encontrar nem ele crime algum contra o Estado nem contra os judeus quem ia ficar mal aqui também era o próprio Festo porque o imperador ia dizer então eu tenho lá aquele responsável que não é capaz de ver que este homem não tem culpa nenhuma exatamente porque é que me incomoda a mim e o homem teve que apelar para vir para aqui ou seja nem assim nem assim Festo teve a hombridade e a coragem de dizer não é justo que eu te solte não tens culpa nenhuma para estar preso e podia o ter feito podia o ter feito ó Felipe tu tocaste num ponto tão importante e que é este quando um servo de Deus se mantém firme na sua consciência ao fazer isso perante aqueles que o acusam falsamente pela sua atitude o que essa atitude acaba por trazer à superfície é o caráter perverso dos outros que nos estão a acusar portanto aqui pela atitude firme de Paulo ou seja não foi ele que sai mal visto daqui quem sai mal visto aqui são os seus acusadores são desmascarados a cada momento são desmascarados exatamente mas é que ficam mal vistos ou seja o que é que ficou provado aqui que estes governadores romanos não prestavam para nada eram homens corruptos que se deixavam comprar e vender manipular não tinham a hombridade a dizer não é injusto é injusto soltemos este homem e acabou o ponto final não aliás quando ele vai chegar depois junto do imperador isso mais tarde vai acontecer a mesma coisa vai acontecer a mesma coisa na sequência ou seja através da nossa fidelidade nós desmascaramos a infidelidade dos outros com certeza nos querem fazer mal a exposição da verdade sempre denuncia a mentira exatamente sempre denuncia a mentira na sequência deste episódio diz que depois de alguns dias o rei Agripa e Bernice estou a ler o versículo 13 do capítulo 25 vieram a Cesareia para saudar a festa portanto a festa estava lá há pouco tempo exatamente e eles vieram visitá-lo uma visita de estado claro para lhe desejar um feliz governo ali e por aí fora agora aquelas pomposidades típicas da política agora aqui dois detalhes importantes em primeiro lugar o versículo 14 diz que eles ficaram lá bastante tempo e depois há outro detalhe ainda mais importante é que Agripa ao contrário de Festo era muito conhecedor dos costumes e do contexto e das questões judaicas dentro do Império Romano que era uma coisa muito específica ali e era porquê porque isto é a história a história que o registra também este rei Agripa e o autor até faz aqui uma menção era bisneto do Herodes que tinha mandado matar as crianças quando Jesus nasceu era sobrinho neto de Antipas que tinha mandado matar João Batista também naquela naquela naquele julgamento não naquela festa em que eles estavam todos mais interessados em divertimentos e ele foi apanhado digamos assim desprevenido e era filho de Agripa que tinha matado Tiago portanto o primeiro apóstolo a ser a ser executado por razão de sua fé portanto até por razões familiares este rei estava muito por dentro do que era os judeus dentro do império do império romano e então Festo passa aqui a partir do versículo 13 contou a história toda do que tinha do que tinha sucedido e este esta Agripa tem interesse em também em também ouvir Paulo e é isso que nós vamos ver no versículo 26 este confronto digamos assim repara pastor primeiro com os judeus em Jerusalém depois com Félix depois com Festo e agora com Agripa ou seja ainda não tinha chegado a Roma já estava a pregar para três oficiais romanos exatamente quer dizer ainda não tinha chegado lá para pregar na grande capital do império e já estava a fazer aquilo que Deus tinha dito que era falar para Roma falar para os romanos Deus estava a preparar e quem estava e quem estava a fazer isto tudo era os judeus que o queriam perseguir que é outra coisa impressionante também mas então deixa-me aqui enfatizar aqui o versículo 19 no versículo 25 porque há aqui um detalhe muito importante que eu quero enfatizar que é o seguinte quando o Festo expõe à Agripa o caso de Paulo ele vai resumir o caso judicial nestes termos traziam contra ele falando daqueles que acusavam Paulo traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião ou seja o homem não era estúpido o suficiente para não perceber que ali que aqui não havia matéria criminal portanto eram acusações de caráter religioso portanto ele percebeu isso claramente embora não fosse um expert um especialista em questões religiosas mas pelo menos percebeu isso traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente e aqui eu acho interessante a forma como o Festo vai expor isto à Agripa e particularmente a certo morto chamado Jesus que Paulo afirma estar vivo isto é típico de uma mentalidade secular ou seja este homem este novo governador romano que era Festo como é que ele em que palavras é que ele expõe o problema diz olha quer dizer eu pensava o rei Agripa eu pensava que estava na presença de um caso de gravidade criminal mas não olha isto são questões religiosas olha de superstição diz até aqui a minha versão a minha versão diz que tinham por ele quando tinham porém contra ele algumas questões acerca da sua própria superstição considerava a ressurreição como uma superstição judaica um mito etc então repara então repara na mente na mente deste governador romano portanto de Festo ou seja aquilo era uma uma questão insensata quer dizer era uma questão estúpida eu vou pôr por minhas próprias palavras é como se Festo estivesse a dizer ao rei Agripa ó rei olha isto é uma questão tão parva porque olha é um bocado de um morto olha estão a discutir uns com os outros por causa de um morto e Paulo diz que ele está vivo que não deve estar bem a bater bem da bola e os outros em vez de acharem que ele é um atrasadinho mental não ainda ainda fazem guerra por causa disto por causa disto quer dizer repara esta é a forma secular de avaliar as questões religiosas quer dizer este homem não está a captar a essência estão a discutir histórias historietas então pai e com essas coisas estão a discutir um bocado um morto imagine que nós aqui preocupados com a segurança do império romano e ele vem para aqui com as superstições deles atrapalhar exatamente esta era a mentalidade dos que estavam esta era a mentalidade de festa que volto a dizer era uma mentalidade tipicamente secular ainda hoje nós nos nossos dias encontramos pessoas a pensar desta forma ou seja tem estes conceitos mentais quando ouvem por exemplo discussões de âmbito religioso mas que gente tão parvinha tão estúpida estão a discutir estão a discutir coisas sem jeito nenhum são uma camada de imbecis de palermas de atrasados mentais para eles é assim que eles veem agora Festo faz um resumo quando junta toda a gente e diz ao rei Agripa que já conhecia a história não é que na verdade no 25 ele diz que na verdade este réu apelou para o imperador que aqui na minha versão é referido como Augusto que é o César que estava lá atrás não é e que ele determinou enviar mas que depois diz no 27 parece-me contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações mas então ele já sabia quais eram as acusações porque é que foi preciso juntar novamente bom ele podia dizer assim é para o rei Agripa ver mas na verdade era não ó Filipe isto mostra claramente uma coisa Festo estava com dificuldade em escrever um relatório com certeza com certeza que acusação é que ele ia fazer se sabia que era tudo falso exatamente então deixa juntar aqui o rei que tem mais experiência que a ver se a gente consegue aqui a ver se a gente consegue dizer olha César Augusto este indivíduo é acusado disto assim porque se não ia enviar uma carta com uma acusação que o imperador ia dizer puxa estes meus oficiais não prestam para nada prestam para nada estão a chatear por causa deste assunto que está aqui então o homem vê-se logo que não tem culpa nenhuma disto ou seja arranjar ali um subterfúgio para tentar acusar um homem inocente mais uma vez faz lembrar a vida de Jesus isto mais uma vez mas pronto Jesus podia ser acusado justamente de quê? de nada de nada e portanto ali houve claramente ali um 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 complô um complô claro de tentar encontrar acusações ou não as havia ou não as havia ou não as havia ou seja a culpa de Paulo era ser cristão era a culpa dele não estive mais nenhuma que se lhe possa apontar que culpa é que Daniel tinha lá no tempo do Império Medo-Persa era ser adorador do verdadeiro Deus exatamente e os três enfrentam a estátua a mesma coisa não tinha mais culpa nenhuma exatamente então no versículo 1 do capítulo 26 a gripa dá autorização a Paulo que que se defenda e Paulo vai pregar diante da gripa como já tinha pregado diante diante dos outros a gripa pelo menos ele aqui já enfatizaste isto mas vou enfatizar mais uma vez a gripa aqui ele respeita o direito romano porque quando diz aqui no versículo 1 a gripa dirigindo-se a Paulo disse é permitido é permitido permitido porquê? pela lei romana subentendido que uso da palavra em tua defesa reparem o que está escrito no capítulo 25 versículo 16 a ele respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação portanto aqui era era portanto festo a explicar o caso à gripa então a gripa com base neste postulado do direito romano diz ok é permitido que uso da palavra em tua defesa mas aqui claramente se vê que havia na mente destes políticos a intenção de arranjar aqui qualquer coisa para o acusar estava difícil não sabiam como é que dar a volta mas pelo menos respeitam este princípio bom fala lá mais uma vez e Paulo vai falar então então Paulo começa a fazer mais uma vez o seu testemunho pessoal exatamente de como teve um encontro com Cristo como ele mudou a sua vida e explica mesmo em detalhe o episódio a caminho de Damasco que nós já falámos anteriormente e para quem está a acompanhar ele fala desde o versículo 2 até ao versículo 23 e termina no versículo 23 não falando de si mesmo ou seja ele conta a história dele apenas para explicar e testemunhar acerca da razão da sua fé exatamente ou seja Paulo mais uma vez neste caso até foi muito esperto até foi muito astuto no bom sentido ele aproveita a ocasião para fazer uma pregação evangélica e no versículo 23 ele diz isto é que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro de ressurreição dentre os mortos devia anunciar a luz a este povo e aos gentios que eram eles também os romanos também eram os gentios ou seja ele termina com esta pregação e dá aqui ele não termina ele é interrompido é interrompido é interrompido termina porque é interrompido exatamente porque senão ele continuaria a falar mais coisas e a interrupção é uma coisa muito interessante porque é interrompido por quem? por festo mas veja bem pastor no versículo 26 foi a gripa que lhe deu autorização para falar então porquê que é festo que interrompo aqui? porque não estava aí de acordo com os planos de festo estava aí exatamente ao contrário porque Paulo não vai dar nenhuma razão para eles lhe dizerem olha está aqui uma coisa para o acusar mas pelo contrário ainda vai fazer uma pregação contra os que estavam a acusá-lo contra as tradições do império romano ou o paganismo do império romano não podemos esquecer que tinha sido a mão romana que tinha executado este mesmo Cristo também não é? também era uma condenação para eles quer dizer pesado essa condenação vamos ali para tentar apanhar Paulo e ele faz-nos uma pregação da religião dele então aqui os nossos planos estão a ser furados então o que é que festo isto? estás louco ou seja não estás bom da tua cabeça estás louco Paulo as muitas letras te fazem delirar fazem delirar andas a perder muito tempo que assiste os estudos religiosos não sei o que e não estás a ficar bom da cabeça não é isto aquele discurso que depois estou a dizer a bocado talvez claramente ainda recentemente um membro da minha própria família dizia tu andas louco andas só a estudar até em alguma linguagem muito baixa e muito ofensiva andas só a estudar a Bíblia não sei o que não sabes mais nada nunca estudaste outra coisa são acusações típicas não há nada de novo debaixo do sol portanto as acusações foram feitas contra Paulo são feitas contra os servos de Deus são feitas atualmente ou seja estás louco estás só a lidar com essas coisas religiosas estás completamente e agora reparem Paulo também não não se fez rugado claro ele diz no versículo 25 Paulo porém respondeu não estou louco ó excelentíssimo festo reparem aqui na forma educada e respeitosa com que Paulo trata a festo pelo contrário digo palavras de verdade e de bom senso porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta porquanto nada se passou em lugar em algum lugar escondido acreditas ao rei Agripa nos profetas bem sei que acreditas aqui Paulo estica um bocadinho a corda estica um bocadinho a corda mas qual era o objetivo de Paulo era salvar aquele homem com certeza apelar à consciência dele apelar à consciência dele então se eles já tinham ouvido a pregação que ele tinha feito o testemunho e agora reparem não ficava politicamente correto a este rei Agripa deixar-se convencer por alguém que estava na presença dele como um réu claro claro e lá está porque é que não se cede à voz da consciência porque está aqui preocupado com as circunstâncias com as epá isto é terrível isto é absolutamente terrível quantas pessoas ainda hoje não deixam de fazer as boas escolhas porque têm medo de parecer mal seria seria uma desonra eu como rei reconhecer que o réu é que está certo não isso ficaria mal quantas e quantas vezes hoje pessoas não fazem decisões erradas porque não querem parecer mal e então apagam ou 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 suprimem a voz da sua consciência e sabemos que a voz da consciência é a voz do Espírito Santo a falar ao nosso Espírito Paulo por exemplo em Romanos 9.1 diz que falo a verdade não minto falando o Espírito Santo da minha consciência portanto quantas pessoas não deixam de ouvir a voz de Deus porque se deixam levar mais por vantagens circunstanciais temporais momentâneas momentâneas temporais isto é terrível pastor eu acho que este homem tinha ali a salvação ao seu alcance e rejeitou-a completamente faz lembrar Pôncio Pilatos também ficou persuadido a verdade e não tomou o passo decisivo e o versículo 28 diz esta frase de Agripa para Paulo por pouco me persuades a me fazer cristão que o autor da lição rediz aqui de outra forma quando ele diz estás a persuadir-me assim tão rapidamente para que me torne cristão ou seja aquilo mexeu na consciência dele se mexeu aquilo mexeu na consciência dele e ele percebeu que estava ali diante de um conflito um dos problemas qual era? a sala estava cheia de gente a sala tinha festa tinha os outros oficiais que ali estavam e tinha também um judeu isso seria manifestar entre aspas uma grande fraqueza com certeza estar a ceder à convicção que aquele réu as circunstâncias prevaleceram diante da convicção da sua consciência completamente mas é isso que eu estou a querer enfatizar ou seja este homem mostrou que não era um homem de caráter não era um homem que se pautava por aquilo que era correto por aquilo que era justo era olhava para as circunstâncias isto para mim é uma coisa terrível porque às vezes eu vejo pessoas hoje que estão bem posicionadas que têm posições de responsabilidade sabem aquilo que é correto sabem aquilo que é verdadeiro mas não têm a coragem de tomar a decisão certa isto é terrível pastor eu aqui tenho que introduzir aqui o Cornélio sem dúvida nenhuma porque Cornélio era romano era um oficial embora militar este aqui este aqui era um este era um oficial mais civil do que militar mais político exato mas Cornélio percebeu o que era certo e tomou posição ao lado daquilo que era certo e ali a casa dele e também podia sofrer consequências porque ele era um oficial romano militar com certeza estes aqui mas lá está quando se faz uma decisão por consciência não se olha as consequências e estes aqui olharam as consequências as circunstâncias e sabe-se lá se neste momento não perderam a vida eterna por causa da decisão que tomaram ainda assim já que houve esta interpelação para com o Paulo ele continua no versículo 29 para houver a Deus que ou por pouco ou por muito não somente tu mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou exceto estas cadeias ele não estava a dizer eu é que sou bom sejam como eu ele estava a dizer o Senhor me transformou o Senhor me converteu o Senhor me chamou tomara que isso acontecesse também convosco exatamente porque ali naquele momento a pregação de Paulo era para a gripa aquilo que o raio vindo do céu e a voz vindo do céu foi para Paulo exatamente só qual foi a diferença Paulo naquela hora percebeu quem estava a chamá-lo e tornou-se no grande homem missionário e estes rejeitaram e aqui está o crime de todos os séculos havia uma música antigamente de um grupo que se chamava o crime dos séculos isto é que é o crime de todos os séculos é a pessoa a rejeitar a oferta misericordiosa da graça divina é terrível é terrível ninguém se perderá eu gosto de pôr isto nestes termos ninguém se perderá por ter cometido o mal porque todos somos pecadores porque se aquilo que nos faz perder fosse cometermos o erro estamos todos perdidos estamos todos perdidos ninguém se salvaria ninguém se perde por ter cometido o erro muitos se perderão por não ter aceite a oferta misericordiosa da graça divina porque a oferta misericordiosa da graça divina só é aceite para aqueles que reconhecem que erraram e aí é que está o grande problema as pessoas não estão na disposição de reconhecer que erraram por isso é que há aquele texto pungente de Jeremias em Jeremias 3 estrelas diz tão somente reconhece que pecaste tão somente é como se Deus estivesse a fazer um apelo sentido é a única coisa que tu precisas não precisas de fazer mais nada só precisas de reconhecer porque a partir do momento em que nós reconhecemos que somos pecadores abrimos espaço a porta para o Senhor trabalhar para o Senhor entrar e trabalhar e fazer tudo o resto mas temos que começar por aí agora o que acontece e aí é a negação do eu que é tão dura tão dura tão dura quando nós abrimos espaço para o Senhor entrar é como se o Senhor tocasse aquela pedra faz-me lembrar aqueles peças de homenó postas assim e depois toca-se na primeira pedra e depois aquilo desmorona-se tudo inicia uma reação em cadeia quando nós consentimos em reconhecer que somos pecadores é nós a deixar cair a primeira pedra e o resto é a reação em cadeia e o Senhor acaba por fazer a gripa e estes homens não quiseram reconhecer o que acabou por fazer aqui foi o pecado contra o Espírito Santo porque o Espírito Santo estava a apelar para aquele homem para reconhecer e o pastor já no trimestre passado nós falámos até aqui se até o próprio Nabucodonosor se convenceu de que estava mal e de que havia um Deus no céu que era o verdadeiro Deus então se o Espírito Santo trabalhou esse homem para salvar aquele homem e aquele homem aceitou porque é que não poderia até o imperador romano se fosse preciso claro que poderia e o rei também poderia com toda a certeza portanto todos aqueles que se perdem não se perdem por Deus não lhes ter dado oportunidades perdem-se por rejeitar perdem-se por rejeitar essas oportunidades isso acontece com todos com todos com romanos com defensistas do sétimo dia com todos tudo com humanos pastor finalmente depois no final no versículo 30 vemos que a gripa levantou-se todos se consultaram diz no versículo 31 porque falavam uns com os outros e concluíram mais uma vez é verdade veja quantas vezes é que já chegamos a esta conclusão pastor diz aqui falavam uns com os outros pois e dizendo o que o que é que lá diz este homem nada fez digno de morte ou de prisões não podemos apontar nada a este homem e mesmo assim e mesmo assim não o soltaram não o soltaram e arranjaram aqui um argumento bom ele apelou para César agora temos que o mandar também é verdade que ele tinha apelado para César é mas isso não não era motivo para o não soltarem não porque Paulo mesmo antes de apelar para César já estava claro que não podiam apontar nada que fosse digno de morte nem de prisão sequer nenhum deles nenhum destes portanto nem o rei Agripa nem o governador Festo poderiam ser acusados de ter solto solto a Paulo claro portanto isto foi realmente aqui uma desculpa dizer bom tu apelaste para César então vais para César se a gente o soltar os judeus vão ficar um bocado chateados connosco e vamos perder o favor que temos aqui e depois eles são um grupo muito guerrilheiro e ainda se revoltam contra nós e ficamos mal vistos há aqui um problema histórico que nós não podemos ignorar não falamos ainda e eu vou aqui referir uma das províncias mais duras que o Império Romano tinha de governar se não mesmo a mais difícil era a Judeia e portanto não era fácil para os romanos governar aquela província porque reparem devido às convicções religiosas que os judeus tinham portanto eles pensavam por eles tinham uma certa autonomia de pensamento e portanto não se deixavam subjugar facilmente pelos romanos e portanto eles insurgiam-se contra o poder opressor romano então os romanos como tinham dificuldade em lidar com os judeus porque era uma província muito difícil então eles não queriam entrar em choque e aqui claramente foi para bom não vamos aqui entrar em choque com os judeus porque se entramos em choque com os judeus então a nossa governação aqui na Judeia ainda fica pior foi claramente esse argumento que prevaleceu e portanto ao prevalecer esse argumento rejeitaram a voz do Espírito Santo a falar-se na consciência isto é terrível e assim nós temos e assim nós temos finalmente e fisicamente Paulo a cumprir aquilo que o Senhor tinha revelado exato falaste em Jerusalém e agora antes de passar para Roma para falar lá acerca de mim ou seja o que é que isto mostra e em jeito de conclusão desta lição no meio de todas estas questões em redes em redes é a palavra apropriada os planos de Deus cumprem-se com certeza isto é fenomenal e nada pode roubar aquilo que Deus nada ou seja não desanime irmão irmã mesmo que você se veja às vezes num grande enredo pode ter a certeza absoluta que se você se mantiver fiel ao Senhor e agir segundo a sua consciência e não de acordo com as circunstâncias Deus vai sempre 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 usar esse enredo para o bem da sua causa eu estou a lembrar eu citei há pouco José no Egito José filho de Jacó que teve uma vida muito difícil em muitos dos seus anos nomeadamente depois de ser vendido como escravo pelos irmãos mas não estava Deus a prepará-lo e no capítulo 49 de Génesis ele diz aos irmãos não, não Deus me enviou à vossa frente para salvar a terra 50 de Génesis sim portanto ele depois no fim ele percebe não, isto foi tudo Deus a dirigir para que agora pudesse salvar a minha família e no fundo proteger o próprio plano da salvação é verdade porque os irmãos estavam muito preocupados depois da morte do pai e então diz aqui no capítulo 50 de Génesis versículo 18 depois vieram também seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram eis-nos aqui por teus servos respondeu José não temais acaso estou eu em lugar de Deus vós na verdade intentaste o mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer como vezes agora que se conserve muita gente em vida Deus pode sempre transformar o mal em bem mas apenas numa condição na condição de que os seus servos se mantenham fiéis e íntegros a Deus e à sua verdade e foi o caso de José José manteve-se íntegro foi o caso de Paulo Paulo manteve-se íntegro e então assim os planos de Deus portanto puderam ir avante o meu apelo final para todos vós queridos irmãos é mantenham-se fiéis a Deus e podem ter a certeza queridos irmãos o Senhor vai-vos usar para o avanço da sua causa e todos aqueles que se deixam usar pelo Senhor para o avanço da sua causa só têm a ganhar com isso e assim nós estamos a despedir-se para a próxima semana e falaremos de Paulo em Roma que é a parte final do trimestre depois tu podemos terminar com a oração por favor querido e amado Pai que estás nos céus muitíssimo obrigado pela tua maravilhosa revelação por ela Senhor nós podemos tomar plena consciência dos teus planos dos teus planos que nunca falham mas na condição de nós permanecermos fiéis do teu lado então Senhor apesar de vivermos situações difíceis vivermos grandes enredos como foi o caso de Paulo ajuda-nos a nunca perder esta certeza de que tu permaneces no controle de todas as coisas e se nós nos permitirmos se nós permitirmos estar sob o teu comando sob o teu controle então Senhor tu nos podes usar de formas extraordinárias para cumprir com os teus planos em nós e através de nós então Senhor ajuda-nos dá-nos a graça de sermos fiéis a ti porque sem ti nada podemos fazer dá-nos a graça Senhor de podermos perseverar na verdade podemos perseverar no caminho do bem para que assim Senhor tu nos possas usar não de acordo com a nossa vontade mas sim de acordo com os teus planos e de acordo com a tua vontade usa-nos Senhor ao teu serviço tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus Amém nós voltamos na próxima semana para o último estudo deste trimestre até mais amém sure vamos lá an amém 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 a amém a amém Obrigado.